Fala moçada que tem um jeitão de cowboy, beleza? E aí galera, como é que vocês estão? Tudo firmeza mesmo? Bruto? Igual esse ferguinho aqui? Então, hoje eu vou fazer o vídeo porque falaram que eu era mentiroso. Lembra aquele vídeo que eu fiz que chama Acredite Se Quiser? Eu não lembro agora qual que é o número desse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês e vocês vão ver. E quem vai me ajudar hoje é a Patrícia. Vamos ver se ela tá aqui. Vocês lembram no vídeo, Acredite Se Quiser, que eu falei que eu puxei esse trator que pesa umas 3 toneladas, quase 3 toneladas, com esse carro aqui, com o palho? Então agora eu vou fazer a prova e quem vai me ajudar é a Patrícia. Então fica ligado aí e bora lá comigo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Bom, só para recapitular, foi o seguinte, eu vou virar a câmera aqui, o trator quebrou de lado ali, no meio da estrada, e aí eu puxei ele de lá até aqui em cima, com o palio. Aí agora eu vou posicionar eles em posição para puxar novamente, enquanto minha esposa faz selfies. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.